Oi gente, meu nome é Cati Lúcia Brito e esse é meu canal Diário By Cati. Hoje eu venho com um vídeo muito especial, que é para o Dia das Mães. A gente fez um post no grupo das Youtubettes. Esse vídeo é em parceria com o grupo das outras meninas, vão participar. Vamos lá, eu quero falar de tudo um pouco. O título do vídeo, o título do vídeo se chama Mãe Youtubette. Mãe Youtubette pode ser eu, que sou mãe e sou Youtuber, ou a minha mãe, que é mãe de uma Youtuber. E no caso, ela mesmo, por ser Youtubette, porque eu acho que todo mundo que assiste vídeo no Youtube é Youtubette. Quem faz vídeo é Youtuber, quem assiste vídeo é Youtubette. Eu vou falar sobre a minha mãe, algumas coisas que eu lembro da minha infância. Minha mãe sempre foi mais relax, era ela dentro de casa que maneirava as coisas, né? A gente aprontava e ela passava a mão na nossa cabeça, digamos assim. Meu pai era mais severo e a minha mãe era que deixava as coisas passarem, ela conversava com eles. Dizia assim, deixa, são capenos, crianças e tudo mais, aquela coisa de mãe, né? E a minha mãe, ela fala muito em provérbios, né? Aqueles ditados populares. Eu cresci escutando a minha mãe falar, dar conselho através de ditados populares. Dentro de casa, minha mãe, desde o início, como éramos três meninas e um menino, ela organizava os afazeres de casa, que era pra gente ajudar. Então, desde muito pequena, ela começou já a ensinar como lavar as coisas, lavar os pratos, ajudar na arrumação de casa. Então, a gente, e ela fazia uma tabelinha semanal, onde tava lá escrito, segunda, eu tinha que lavar os pratos e a minha irmã tinha que arrumar a casa, entendeu? E isso durante a semana. E uma vez por semana, a gente ajudava ela na lavagem de roupa, que a gente era simples, nós não éramos ricos, então, de qualquer maneira, a gente tinha que ajudar a minha mãe. Porque éramos em seis, quatro filhos e mais o casal, né? Então, a vida não era fácil. Meu pai saía de manhãzinha muito cedo pra trabalhar. E eu me lembro que teve um certo período das nossas vidas, né? Que a gente estudava pela manhã, então, a gente pegava o ônibus, acordava muito cedo, a gente andava pra chegar até a parada do ônibus, pra pegar o ônibus, pra ir. Então, quando a gente estudava de manhã, não era que a gente fazia tantos, ajudava nas tarefas domésticas, né? Mas quando a gente estudava à tarde, quem estudasse à tarde, quem ficava pela manhã, dava uma força pra minha mãe. Senão, a gente fazia no final de semana, porque sempre no final de semana a tarefa era bem mais duplicada. Porque minha mãe tinha que lavar roupa e tudo mais. Eu lembro que a gente morou numa casa que tinha que puxar água no poço. Então, foi uma vida um pouco, assim, sacrificada. O que mais que eu posso falar da minha mãe? Ela é sempre muito amorosa, ela vai ver esse vídeo. Vai ver esse vídeo porque ela assiste meus vídeos. E como vocês viram nos vlogs aqui, ela esteve aqui na minha casa por cinco meses. Foi maravilhoso, a gente passou tanto. Foi muito bom, muito bom. Então, eu quero também aproveitar o vídeo, né? Pra agradecer a minha mãe pela educação que ela me deu. Tudo, eu acho que tudo que sou hoje, né? Graças à educação que a minha mãe e o meu pai me deram. E mais o que foi adquirido no decorrer da minha vida. Então, eu quero agradecer. Mãe, muito obrigada. Feliz dia das mães. Eu vou responder aqui a tag. Coisas de mãe. Vamos falar, então, sobre um prato culinário que minha mãe gosta. Então, que eu lembre dela. Eu lembro de um certo período da nossa vida que a gente foi vegetariano. Então, a gente comia bastante. É um repolho refogado com pimentão, cebola. Assim, bem, bem temperado. Com verdura e tudo mais. É uma culinária, uma receita que me lembra, assim, um certo período da minha vida com a minha mãe. No tempo que a gente era vegetariano. Memórias de uma mãe. Lembranças de sua mãe. Um episódio que marcou. Eu acho que foi o nascimento das meninas. Da Ketting. O da Ketting que eu fui para o hospital. Não sabia que ia ter. Eu estive sozinha. Depois a minha mãe foi lá no hospital. Depois da Sophie, que ela veio aqui para a Itália. São esses dois momentos que marcou. Ela está comigo. Nesse momento tão especial e tão importante da minha vida. Um filme. Um filme que lembra a minha mãe. Dancing Days. Novela. Novela. Tieta. Me lembro que a gente assistia Tieta. Tieta. Música. Uma música. Música evangélica. Me faz lembrar a minha mãe. Osérgio Paula. Tião, que era pequenininha. Agora eu não lembro. Jota Neto. Alguns cantores que me fazem lembrar a época, a minha infância. O tempo que a gente morou junto. Perfume. Perfume. Um perfume. Um perfume que me lembra a minha mãe. Porque minha mãe é assim, muito... De vários perfumes. Mas perfumes de flores. Doce. Ela gosta. Assim, perfumes florais. Frase que mãe sempre diz. Ela diz tantas frases. Mas sempre naqueles ditados popular, né? Música. Vai com Deus. Que Deus te dê muita coisa boa. Estou orando por você. Esse tipo de coisa. Uma flor. Rosa, é. Minha mãe fica encantada quando vê um jardim com roseiras. Rosas, então. Rosas. Cor. Uma cor que minha mãe gosta. Eu acho que ela gosta de branco, bege. Esses cores pastéis. Azul claro. Azul escuro também. Essas cores. Um personagem que lembra a sua mãe. Um personagem que lembra a minha mãe. Natália do Vale. Lembra a minha mãe. Então, esse foi o vídeo. Falando um pouco sobre a minha mãe. Do que ela gosta. E uma homenagem. Assim, legal. Divertida. Para a minha mãe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo. Não esqueça de clicar em gostei para mim. Se é a primeira vez que você vem aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.